O que você vai contar pra gente hoje? Você pode falar um pouquinho só sobre a gente ficar com ansiedade, com vontade de contar o livro? Ai, gente, tem muitas histórias, né? Histórias da minha vida, histórias que foram, todas as histórias que estão nesse livro, mas foram realmente vividas, né? Não foram inventadas pra poder causar numa biografia. Histórias que realmente aconteceram, algumas já saíram na mídia, entendeu? E são coisas que eu acho que muitas mulheres vão se identificar, né? Mulheres que criam seus filhos sozinhas, mulheres que não tiveram um casamento muito feliz, mulheres que batalham sozinhas, elas vão se identificar. Com certeza, né? Só que você foi uma mulher além do tempo, uma mulher empoderada que botava pra quebrar, gente, na década de 90 era muito difícil, uma mulher símbolo sexual, um corpo maravilhoso, botou a cara, era linda mesmo, a gente não fazia, as pessoas falavam, mas ela não tava nem aí. E hoje é tudo tão normal na internet, né, só? E eu continuo nem aí também. É, é isso aí, pra gente ser feliz tem que ser assim. É verdade, eu continuo nem aí. Tem que ser. E outra coisa, pras mulheres que te admiram, deixa um brincadinho pra elas. É, eu vou dar um beijo pra todas as mulheres, eu acho que vocês, se puderem adquirir meu livro, e é uma leitura, é uma história de vida, é uma leitura, é uma superação. Então, e a todas as mães, a todas as mulheres, eu acho que vale a pena. Muito obrigada.